Dom Pedro II era tudo menos rico. Nota-se que a dotação imperial era de 800 contos de réis anuais, isto é, 67 contos de réis mensais, o que representava 3% da despesa do governo central em 1840. Cabe ressaltar que Dom Pedro II nunca aceitou aumentos. Ao final de seu reinado, em 1889, seus proventos equivaliam a 0,5% da despesa do governo. Dom Pedro II aplicava seus recursos na manutenção da Casa Imperial e nas viagens pelo interior do Brasil. Fazia ainda doações aos pobres, a orfanatos, entidades beneficentes e científicas. E oferecia bolsas de estudo para brasileiros no Brasil e no exterior. Podemos considerá-lo um mecenas. Durante o segundo reinado, Dom Pedro II cortou várias funções que achava inúteis, entre as quais a guarda imperial. Em seu diário, ele escreveu no dia 31 de dezembro de 1861, após 21 anos de reinado. Eu também entendo que despesa inútil é furto da nação. Ave Império.